Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui toda trabalhada nas joaninhas. Por que será? Não saiam daí que eu já vou contar o que essas joaninhas têm a ver com o livro de hoje. Fala, pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que talvez vocês já conheçam, muitos de vocês, eu tenho certeza, vocês que me seguem aqui já conhecem, mas eu imagino que outros tantos não. E é de uma autora que quem me segue aqui conhece muito bem. Vocês sabem quem é ela? Eu mesma. Eu dificilmente falo sobre os meus livros aqui no canal, até por uma questão assim, ah, eu falando sobre os meus livros. Mas sabe o que eu acho, pessoal? Muitas vezes as pessoas conhecem os nossos livros, mas não os exploraram profundamente ou de forma mais completa. Então eu resolvi trazer para vocês o meu mais novo livro, outro livro que eu lancei o ano passado, que é este aqui, Quem Será que Mora no Meu Jardim? Eu vou contar para vocês um pouco do processo de criação desse livro. O foco vai ser basicamente esse. Eu já venho falando alguns programas aqui sobre a importância dos elementos paratextuais na análise de uma obra literária. Muitas vezes, quando nós fazemos a mediação de leitura na escola, ou mesmo em família, nós passamos batido por esses elementos. No caso deste meu livro, esses elementos paratextuais são fundamentais para que se tenha uma apreensão completa dos sentidos que eu pretendi construir aqui. Então vamos lá. Já começa pela capa, pessoal. Nós temos um título, e o título é um elemento paratextual, que convida, ele faz uma pergunta, né? Quem será que mora no meu jardim? E de quem será que é esse jardim? Então a gente já começa a especular que provavelmente é desse personagem aqui, que nós não sabemos se é uma menina ou se é um menino, enfim, isso não importa. Mas aqui está esse personagem olhando para esse jardim e perguntando para a gente. Quem será que mora? Será que só perguntando para o leitor? Ou o personagem também está se questionando? Ele está investigando? Então são perguntas que a gente já pode ir fazendo com base nas ilustrações de capa. As ilustrações também são chamadas de elementos paratextuais. E o título, né? Que nos chama, com a palavra jardim em destaque. E se nós aproximarmos mais, pessoal, aqui vocês vejam que já há algumas criaturinhas aqui, as anteninhas, né? Então a gente já tem uma hipótese de que a pergunta está sendo feita sobre os habitantes desse jardim, né? Acerca desses habitantes. E aí, pessoal, vem o outro elemento paratextual que é bem importante. Muitas vezes nós negligenciamos, achamos que não são importantes, mas esse elemento é muito importante, é o texto de quarta capa, né? Ou de contracapa, como alguns dizem. O que que eu sempre digo, né? Informação de professores ou de mediadores de leitura. Dependendo do que está escrito aqui, às vezes é interessante que a gente não leia, porque normalmente é um resumo, já conta um pouco da história e tal, e aí meio que mata a surpresa, né? Da leitura. Mas em outros, às vezes é interessante que se faça essa leitura. No caso deste meu livro, eu sempre digo, né? Que é interessante que se leia. Então, eu vou ler para vocês, para vocês saberem o que está escrito aqui. No jardim da minha memória, passeiam tantas vidas, nos arbustos, nas flores, nas árvores, no chão. Algumas falam por si, outras pedem apresentação. Quer conhecê-las também? Eu lhe mostro. Basta abrir bem os olhos e aguçar a audição, deixar os sentimentos apostos e prestar muita atenção. Então, vocês vejam, eu não estou revelando o que é, mas eu digo que esse ambiente que eu estou evocando está na minha memória, é o jardim da minha memória. Então, isso já é uma pista sobre o que está acontecendo aqui, né? Será que é essa personagem aqui, ou esse personagem que está recordando? Será que é o tempo presente? E tem outra coisa interessante aqui, o que algumas vidas falam por si, outras pedem apresentação. Então, eu já estou dando uma pista também. Olha, em algum momento, essas vidas falarão, em outros momentos, falarão por elas. Então, são pistas que a gente vai dando. A ideia, pessoal, não é que o mediador de leitura vá apontar, olha, isso aqui significa isso. Não, simplesmente lê, faz perguntas, e vai lendo o livro, os textos do livro, ou a história, se for o caso, e vai observando, né, se os leitores ouvintes estão captando essas pistas, se estão fazendo relações, né? Mas, então, no caso deste meu livro, eu sempre sugiro, né, quando as pessoas me perguntam, olha, leiam o texto de quarta capa, porque ele é bem interessante para que se entenda, né, a proposta. E aí, quando se abre o livro, vem um outro elemento paratextual, eu já falei aqui em outros vídeos, e retomo agora, que é a dedicatória. Muitas vezes, a gente já entra na história, quando quer ler, né, para as crianças, para os filhos, enfim, e nem olha essa dedicatória. No meu caso, essa dedicatória é bem importante também, porque ela se articula com essa ideia de memória. E o que diz a dedicatória? A meu pai, que cultivava jardins de sonhos, onde vivi uma infância cheia de fantasia. Então, olha só, eu já estou usando o tempo passado, né, onde eu vivi, jardins de sonhos, onde eu vivi. Então, eu já estou apontando que eu não estou no momento presente. Quer dizer, no momento presente, eu estou recordando. Mas essas vivências, elas estão lá no tempo passado. Então, essa noção de deslocamento temporal é muito interessante também para situar esse leitor no tempo da história, tá? No caso aqui, não é uma história, são vários poemas que eu fiz inspirada, né, nas criaturas que habitavam o jardim da minha casa de infância. Isso é uma coisa que eu já contei em outros momentos, né? Eu me criei numa casa que ficava em Porto Alegre. Ela ainda existe, eu só não moro mais lá. E o meu pai, ele plantava muito. Então, nós tínhamos horta, nós tínhamos flores. E eu cresci, né, boa parte da minha infância e início de adolescência, eu vivi nessa casa rodeada de todos esses seres. Joaninhas, gafanhotos, bicho cabeludo, aquele que queima, né? A gente chama de bicho cabeludo aqui. Passarinhos, caracóis, né? Então, eu tive uma infância muito rica nesse sentido, né? E aí, o que que eu faço? Eu busco lá nessa memória, inclusive na relação que eu tinha com esses bichinhos, né? Quando eu era criança, aquela relação até de surpresa, de espanto, quando eu me deparava. E muitas vezes eu botava a mão, claro, curiosa. E aí, no caso do bicho cabeludo, ele me queimava, né? Acho que alguns chamam de taturana em outros estados aí. Então, eu busquei, né? Na minha memória afetiva, a minha relação com essas criaturas, com o ambiente no qual eu vivia, pra construir, então, os poemas. Tá? Aí, virando essa página da dedicatória, a gente se depara com um convite, com um desafio, né? Que é feito pro leitor. Eu vou ler pra vocês. Deixo pistas escondidas no início de cada texto. As imagens e as palavras apontam o caminho. Você se arrisca a dar um palpite pra mim? Antes de conhecer quem mora no meu jardim? Vamos lá! Então, eu faço um convite, né? Para que o leitor tente descobrir antes de que eu apresente as criaturas e os bichinhos. E aí, eu vou mostrar pra vocês, então, a primeira ilustração, pessoal, que aparece no meu livro, tá? Que é esta aqui. Nós temos uma ilustração de página dupla. E aqui, nessa ilustração, nós vemos, então, alguém está agachado, parece que tentando espiar, e a criatura já aqui, né? Parece umas patas, umas garras. O que será? Então, aí, a gente apresenta isso pro leitor ouvinte e pergunta, que bichinho vocês acham que é esse? Que tem no jardim? Quem será essa pessoa aqui? Daqui a pouco, faz relação pela roupa. Ela está usando ela ou ele, né? Depois, a gente vai descobrir o macacãozinho jeans. E aqui, a gente vê que é um jeans também. Será que são a mesma pessoa? Daqui a pouco, eles se deram conta e tal, né? As crianças, os ouvintes, né? E aí, a gente espera que eles traçem hipóteses. Ah, eu acho que é um louva-a-deus. Ah, eu acho que é uma minhoca. Pode sair até uma coisa assim, ah, eu acho que é um caranguejo. Mas não tem caranguejo no jardim, né? Então, pelo menos, não nesse jardim. Aí, a gente vira a folha e aí vem a revelação, ó. Ah, é o Tatu Bolinha. E aí, a gente faz a leitura do texto. Eu vou ler pra vocês, então, o texto do Tatu Bolinha. Tem o corpo todo articulado. Tenta tocar no Tatuzinho para ver. Tadinho, temeroso, toca se esconder. Tatu todinho se fecha, se enrola e se faz de morto, pra ninguém nele mexer. Uma hora ele se abre. Deixa de manha, Tatu teimoso. Pensa que é o tal. Se demora mais um pouco, vira bola de futebol de inseto no gramado do meu quintal. Aí vem a revelação e o texto. Em outras situações, pessoal, nós vamos ter a ilustração junto com um pedaço do texto, tá? Eu vou procurar outro aqui pra mostrar pra vocês. Que também servem de pistas dos dois elementos articulados, tá? Então, aqui, ó. Vocês vejam aqui, nós temos uns pincéis, uns instrumentos, né, de artista, uma paleta de cores, e todos pendurados por fios, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá? É como se fosse um trabalho de um artista. Então, aí começa o texto. Viva! Mais um petisco ficou colado na trama do meu bordado. Sou fiandeira, trabalhadeira. Teço filtros de sonhos naturais. Decoro plantas, galhos, árvores em quintais. Especialista em paisagismo, não cobro nada por isso. Minhas teias já fornecem aquilo de que preciso. Insetos, criaturas voadoras e guaris que me saciam e apetecem. Minha vida está sempre por um fio. Sou arquiteta, engenheira, engenhosa. Entrelaço linhas de seda, líquido, solidificado em contato com o vento. Elas me sustentam, viram disfarce. São casulo, aquilo que eu invento. Que bichinho é esse? O que que vocês acham? E aí a gente espera, né, que a gurizada dê as suas opiniões, hipóteses. E aí a gente vira e vê que é aranha. Tá? Então todo esse meu livro é construído assim. Quando terminam os poemas, vem uma última ilustração. Aqui, ó, pessoal. Em que aparece essa senhora. Já é uma pessoa mais velha. Né? Ela está olhando pela janela. Vejam que ela mora num edifício. Mas há elementos aqui, ó. Uma caneca com caracol. Há uma flor num vaso. O estojinho aqui, ó, é de joaninha. No colar tem uma folha. Lá fora tem uma borboleta querendo entrar. E esta pessoa está olhando pra lá, né, com um olhar sonhador e escrevendo. E quando a gente aproxima o olho do que ela está escrevendo, nós vemos o seguinte. Quem será que mora no meu jardim? Então, pessoal, afinal de contas, quem é que está contando, né, falando, apresentando esses bichos de jardim? Essa personagem criança ou essa personagem mais velha hoje? Então, pessoal, aqui, ó, quis mostrar pra vocês o processo de construção do meu último livro. Ele foi lançado ano passado. É um livro que trata de poemas de bichos de jardim e que conta muito, muito da minha vida, da minha infância, da maneira como eu olhava pra essas criaturas, das minhas recordações, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Se acharam interessante o livro, ele está à venda no meu site, www.claudiacp.com.br ou vocês me procurem no meu Instagram, o arroba casa underline de underline leitura. E aí a gente pode conversar, né, sobre a venda do meu livro. Se vocês curtiram, pessoal, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande! Nossa casa é feita de muita gente, é uma casa cheia de amor, um livro aberto é o seu telhado, cada história é um corredor. Às vezes é castelo, cidade ou bosque encantado, quem entra vira fada, ovo e dragão. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Habitar a casa de leitura é entrar na aventura, acreditar em bruxas, princesas, magia e no mundo da fantasia. Cada página aberta é uma nova descoberta, três filmagens vivem e tudo se completa. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.